Larga de fazer pirraça Que saudade cê me mata, só me faz sofrer Joguei a toalha, tô a ponto de enlouquecer Você sabe que o amor que sinto é verdadeiro Vacilei, pisei na bola e aprendi com erro Te prometo que não vou mais te fazer chorar E aí, você vai vir, tô te esperando já faz tempo Tá na hora de se decidir, e aí, diz aí E aí, você vai vir, tô te esperando já faz tempo Tá na hora de se decidir, e aí, diz aí Quando vai voltar Você sabe que o amor que sinto é verdadeiro Vacilei, pisei na bola e aprendi com erro Te prometo que não vou mais te fazer chorar E aí, você vai vir, tô te esperando já faz tempo Tá na hora de se decidir, e aí, diz aí Quando vai voltar, vê se volta, não demora Vem correndo, vem agora E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL